Estamos começando mais uma aula hoje com o tema expressões algébricas, conteúdo ex que a gente aprende agora no sétimo ano e usamos eternamente agora em nossas vidas. Então nós vamos ver dentro de expressões algébricas, termos semelhantes, valor numérico, simplificação e as operações, adição, multiplicação, subtração e divisão. Então vamos lá, espero que vocês gostem e entendam tudo o que vocês vão ouvir a partir agora. O que é uma expressão algébrica? São expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Vocês aprenderam no ano passado expressões numéricas que só envolviam números e operações. A partir de agora, as nossas expressões vão ganhar as letras e essas letras substituem por um número qualquer, é um número desconhecido que eu não sei. Dentro de uma expressão algébrica, essa letra nós chamamos de variável. Então se vocês falarem assim, alguém falar para vocês, isso é uma incógnita? Incógnita, a gente utiliza lá nas equações, por que que eu chamo de outro nome, professora? Não é variável. Porque aqui na expressão algébrica, por que que ela é variável? É variável porque ela pode determinar, não, ela pode ocupar um valor qualquer, que eu não sei. Já a incógnita, eu vou ter o valor para ela a partir do momento que eu resolvo a minha equação, eu consigo achar a raiz da equação, que é a minha incógnita, o valor da minha incógnita. Na expressão algébrica, eu não chego no final só se eu tiver o valor da letra, mas aí ele vai te determinar o valor da variável para você ter noção do que fazer. Então é uma diferença, o que que é de variável para a incógnita? Variável é um valor desconhecido. A incógnita é um valor de uma letra que eu vou descobrir, eu vou chegar no valor que eu quero, porque eu estou falando de uma equação. Aonde que eu uso as expressões algébricas? Ela é usada muito no nosso dia a dia, quem trabalha com comissão, tem salário fixo e tem a comissão, como é que funciona a comissão dele? Aí ele ganha tantos por cento em cima do que ele vende. Então eu só vou saber quanto que ele ganha no final do mês se eu souber quanto que ele vendeu. Esse quanto que ele vendeu é o que? É a minha variável, porque está variando, um mês ele pode vender dois milhões, no outro mês ele pode vender só um milhão. Então o salário dele é o que? Ele varia, por isso que eu chamo de variável. Eu só tenho o valor fixo que é aquele valor inicial que se ele não vender nada ele ganha aquele salário no final do mês do mesmo jeito. Como eu falei logo no início, essas letrinhas que aparecem com esses números formam essa expressão. Por exemplo, eu dei aqui três exemplos de expressões algébricas para vocês. A letra A, ela tem dois termos, o x e o mais 5. Na letra B, dois termos, b ao quadrado menos 4ac. Na letra C eu tenho também três termos, ó, 3 quinto de m, mais um sexto mn ao quadrado, mais um meio m. Eu voltei aos números e as minhas letras. Quem são essas letras? São as minhas variáveis. Por que variáveis? Eu não sei o valor delas. Pode ser um valor qualquer. É um valor totalmente desconhecido para mim. Mas, em um momento lá na frente, se ele falar para mim, a x vale 4 nessa situação. Então, naquele momento, aquela variável vai ter um valor que eu vou tentar terminar aquela situação. Que a gente vai ver agorinha, que a gente chama isso de valor numérico. Daqui a pouco nós vamos fazer. Mas, conhecendo ainda termo por termo. Aqui a gente tem, ó, três termos. 2x ao quadrado menos 3,2yx mais kl. O que nós temos aqui? Cada termo, ó, individual. Separei os termos. Então, eu descobri que tem três termos. Eu separo esses termos com vírgula ou com ponto e vírgula. Mas, o que eu tenho de cada termo? Todo termo, ele é composto de coeficiente numérico e alguns com parte literal. Tem alguns que só tem coeficiente numérico, tá? Mas, a maioria que a gente vai trabalhar aqui vai ter coeficiente numérico e vai ter parte literal. Quem é o coeficiente numérico aqui? O 2. Quem é a parte literal? x ao quadrado. Então, o 2, o 3,2. Aqui até faltou porque o sinal de menos, ele acompanha o coeficiente numérico. Então, aqui é mais 1. Por que que tem esse 1 aqui? Porque na frente da letra não tem número visível. Não é visível porque o número que tá ali escondidinho, omitido, é o número 1. Então, 1 é o coeficiente desse termo aqui, que eu só tava visualizando a parte literal. Então, as minhas letras são chamadas de parte literal. Agora, como é que eu simplifico uma expressão algébrica? Professora, eu posso sair juntando tudo de qualquer jeito? Não. Nós, pra simplificar uma expressão algébrica, nós temos que fazer o quê? Escrever ela de uma maneira mais simples. Nós vamos enxugar. Tem hora que eu consigo enxugar, tem momentos que eu não consigo. Professora, quando que eu sei que eu consigo simplificar? Quando eu observo que tem alguns termos que tem a mesma parte literal. O que que é a mesma parte literal? A mesma variável. Só que essa variável também tem que ter mesmo expoente, tem que ser totalmente igual. Eu não disse semelhantes, totalmente. Quando a gente fala semelhantes, o que que ela vai ter de diferente? Nesse caso aqui, nada. Ela tem que ser exatamente idêntica, tá? Exatamente igual. Por isso que a gente chama de termos semelhantes. Então, como é que eu faço pra somar e subtrair? Eu junto os coeficientes dos termos semelhantes e faço o quê com a letra, professora? Ou com a parte literal? Apenas vou repetir. A parte literal na adição e na subtração, ela só serve pra me dizer se eu posso fazer a junção daqueles termos. Quer dizer, a união, a simplificação, juntar. Juntar como? Somando ou subtraindo. Depende do que eu tenho. Que aí a gente entra em números inteiros. Dinheiro com dinheiro eu somo, dívida com dívida eu vou somar. Agora, se eu tenho dívida com dinheiro, eu tenho que subtrair. Então, vamos pra essa situação aqui. Na letra A, ele tem uma adição, ó. E o primeiro tá adicionando esse. Mas o que que ele fez? Por que que ele botou dentro dos parênteses? Ele colocou nos parênteses os termos semelhantes, ó. Ele pegou o 3X, eu vou tapitar aqui, ó. O 3X aqui, 3XY, ele é semelhante com 2XY, por isso que ele colocou no mesmo parênteses, ó. Aí, o que que ele fez? 3XY mais, ele juntou 3 mais 2, por isso que aqui deu 5, ó. Visualizam comigo? 5, por que 3 mais 2? Repetir a parte literal. Aí, outra situação, ele pegou. Esse aqui é X e Y à quarta. É a mesma coisa que esse aqui, ó. Também tem X e tem Y à quarta. Ele veio aqui e juntou, ó. 7XY à quarta menos 10XY à quarta. Juntando 7, dinheiro, menos 10, dívida. Ele percebeu que ele vai ter o quê? Menos 3XY à quarta. Outro situação interessante. Professora, sobrou esse daqui, tadinho. Ficou sozinho, ele não tem ninguém semelhante a ele. Eu apenas fiz o quê? Repetiu. E agora, acabou, professora? Acabou. Por quê? Porque eu não posso juntar, eu não posso reduzir mais. Porque esses três termos não tem nada em semelhante. Engraçado. Mas ele tem X e Y. O que faz com que eles se tornem termos diferentes? O expoente. Aqui não tem expoente. Aqui o Y é elevado a 4. Aqui o X é elevado a 3. Então, eles acabam se tornando o quê? Termos que não são semelhantes. Então, eu não posso juntar. Aí, eu tenho aluno que quer simplificando, 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 até chegar um termo. Não tem obrigação do que eu tenho que chegar num termo. Eu tenho que chegar na junção dos termos semelhantes. Não tem termos semelhantes. A gente não precisa fazer mais nada. Olha a situação B. A mesma coisa, olha. Eu pego aqui AB. Quem tem mais AB? Ao menos AB. O professor, mas aqui eu tenho dois AB. E tenho cinco AB. Todo mundo tem AB. Todo mundo tem AB. Colocamos todo mundo aqui juntinhos para descobrir o quê? Quem está na frente desse AB primeiro? Um, um mais dois, três. Três menos um, dois. Dois mais cinco. O que eu tenho aqui? Sete AB. Por que eu tenho sete AB? Porque isso aqui tudo vai chegar num sete AB. Ótimo. Agora, olha essa situação aqui. Eu tenho aqui três CD, menos três CD, com mais três CD. São semelhantes que os dois têm CD aqui, ó. Professor, por que ele não está aqui? Sumiu. Porque, gente, eu estou devendo três, mas eu tenho três. O que aconteceu? Acabou, sumiu. Zero. Zero. Se zero, eu não preciso colocar zero. Não existe zero CD. Então, eu não preciso colocar. Então, esses dois termos aqui, por que ele evaporou? Porque ele zerou. Eu tinha uma dívida, mas eu tinha a mesma quantidade de dinheiro. Pagou, acabou. Então, não precisa. Não precisa, não. Não posso colocar. Porque se eu colocar, ah, professor, deu CD. CD é um CD. Um é zero. Então, a resposta final aqui que nós temos é apenas o quê? 7 AB. O que eu vou percebendo com isso? Nós precisamos tomar cuidado na hora de fazer essas junções. Para eu simplificar uma expressão algébrica, eu preciso ver os termos. Observar direitinho se o termo é semelhante ou não. Um detalhe importante. Vocês sabiam que eu coloco aqui 3 CD. Se eu colocar 3 DC, colocar a letra ao contrário, eles deixam de ser semelhantes? Não. Continuam sendo semelhantes. A ordem da letra não interfere, porque nós aprendemos a propriedade da multiplicação. A ordem dos produtos não altera. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso trocar os fatores de lugar que o produto continua o mesmo. Compreenderam? Então, vamos praticar. Como é que eu faço um exercício? Em que momentos eu uso a expressão algébrica? Eu tenho lá aqui um retângulo. Eu preciso calcular o perímetro dele. O perímetro é a soma dos lados. Eu tenho aqui 4 mais 1 é o comprimento. Só que o comprimento de cima aqui é o mesmo de baixo. Por isso que eu tenho 4 mais 1 e 4 mais 1 aparecendo duas vezes. Eu tenho a largura 2X. Aqui eu vou ter 2X. O 2X tem que aparecer duas vezes. Então, eu coloco assim, eu coloco 2 vezes 4 mais 4X mais 1. É melhor repetir para vocês que estão começando. O que eu fiz agora? 4 mais 1 mais 2X. 4 mais 4X mais 1 mais 2X. Vou juntar os semelhantes. 4X mais 2X mais 2X mais 4X mais 2X vai dar 12X. 1 mais 1, 2. Então, qual é a resposta desse perímetro? 12X mais 2. Professor, mas eu não achei o perímetro. Você achou a expressão algébrica desse perímetro. Para eu achar o valor, eu teria que ter um valor para X. Ele não me deu o valor de X? Então, termina aqui o nosso resultado final. No meu triângulo, eu tenho três lados. Vou somar os três. 2X mais 6, 3X menos 2 e X mais 8. Está aqui. Vou juntar os X. 2X, 3X mais 8. Mais X, 6X. 6, menos 2, 4. 4 mais 8, 12. Então, eu juntei aquilo que era semelhante. Juntei os números. Por que eu falo que eles são semelhantes? Porque eles não têm parte, ele tem? Não, então eles são semelhantes. Outra situação. Eu tenho uma linguagem escrita, vou transformar em uma linguagem matemática. O dobro de um número adicionado a 20. Adicionado, adição. Dobro de um número. Eu não sei que número é esse. Vou chamar ele de X. 2 vezes X mais 20. Por isso que eu escrevo 2X mais 20. Podia ser A, podia ser B, a letra que eu quero. Eu gosto de botar o X e coloquei 2X mais 20. Diferença. Subtração. Então, qual é a diferença de X e Y? X menos Y. No 4, o triplo de um número qualquer subtraído do quádruplo do número. Que número é esse? Triplo de X, 3X. O quádruplo de um número, 4X. Então, eu vou ter, como ele quer subtrair, 3X menos 4X. Quem é 3X? O triplo de um número. Quem é esse 4X? O quádruplo de um número. Por que eu coloquei X nos dois? Porque eu estou falando de um mesmo número. Se fosse para colocar outra letra, ele tinha que colocar o quádruplo de outro número. Ele não escreveu a palavra de outro, ele colocou do número. Que número? O mesmo que eu usei no início. Por isso que o X eu usei no tanto, no triplo, quanto no 4. A questão 5 já não é mais perímetro, é área. O que é área? Multiplicação do comprimento vezes a largura. Então, eu tenho aqui 2X, que é a largura, vezes, não tem sinal entre os parênteses, é uma multiplicação. Tudo bem? Vezes 3X mais 5. Vou fazer a propriedade distributiva. 2X multiplica por 3X. 2X multiplica por 5. 2X vezes 3X. 2 vezes 3, 6. Aqui na multiplicação, a gente vai ver lá na frente mais um pouquinho. Como é que eu faço na multiplicação? Propriedade da potência, o X vezes X. Repete o X. Por que que deu 2? Eu somei os expoentes. Esse X tem expoente 1, esse também tem 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 5, 10. Por que que eu repeti o X? Porque não tem X para multiplicar. Repetir o X do ladinho. Então, a área vai ser o quê? 6X ao quadrado mais 10X. Professora, não tem resultado? Por enquanto, não. Isso aqui é só a expressão algébrica que representa a área dessa situação. Agora, na parte de baixo, ele me deu valor para X. Ele disse que X é 3. Então, agora eu vou substituir esse 3 no lugar do X. Esse X vai valer 3 e esse X vai valer 3. Eu vou lembrar o quê? Entre o número e a letra tem uma multiplicação. Então, eu vou fazer 6 vezes 3 elevado a 2, porque o X é elevado a 2, mais 10 vezes X, 10 vezes 3. Resolva a potência, olha, deu 9. 6 vezes 9, 54. E 10 vezes 3, 30. Então, eu vou ter 84 centímetros quadrados. Agora, eu achei o valor da minha letra. Se eu achei o valor da minha letra, eu achei o valor numérico dessa expressão algébrica. Por que eu chamo de valor numérico? Porque ele me deu um valor numérico para aquela letra. Aí, eu substituí e resolvi e cheguei no denominador comum, no resultado final. Aí, voltando o que a gente viu agora. Soma e subtração. Eu junto os termos semelhantes. Eu junto o quê? O coeficiente numérico e vou repetir a parte literal. Na adição e na subtração. Então, eu vou somar. Como eu estou somando, esse sinal de mais ele faz com as quinhentos? Soma, não. Sinal de mais, você repete todo mundo do mesmo jeito lá. Não muda sinal de ninguém. O que nós fizemos aqui? Ele agrupou. Ele pegou x². Quem tinha x²? O 7 e o 2. Aí, ele colocou 2 mais 7. Para você lembrar que o coeficiente que soma. 2 mais 7, 9. x², eu repeti. Aí, ele pegou x e y. Quem tem x e y? O 3 e o menos 5. Aí, ele pegou 3 e o menos 5, dá menos 2. E repetiu o x e o y. Aí, agora, ele tem mais y² menos y². Quem é o coeficiente numérico? O 1, 1, menos 1, 0. Eu preciso colocar o x² aqui? Zerou, eliminou. Acabou. Não tem nada mais o que fazer ali. 0xy, porque eu não tenho y² aqui. Então, eu vou eliminar. Não precisa colocar mais nada. Cheguei no meu resultado final. Agora, um cuidado na subtração. Ele quer que eu subtraia isso menos isso. Aí, a professora colocou aqui. Sinalzinho de menos na frente do parênteses. Faz cosquinha. Eu tenho que fazer o oposto. Repare que eu coloquei em vermelho. Esse que era positivo, veio negativo. Positivo, veio negativo. Esse que era negativo, veio positivo. Agora, eu vou juntar o semelhante. A, B, junta com A, B. Eu tenho 5 com menos 1. Aqui, 5 com menos 1. Porque é o 1 que está com A, B. Então, vai dar o quê? 4AB. Agora, eu vou pegar BC. Quem tem BC aqui? O 9. Menos 3 com menos 9. BC. Que vai dar menos 12 BC. Aí, eu tenho A². Não tem com ninguém. Vou repetir o A². A³. A³ não tem semelhante. Vou repetir o A³. Por que eu não posso somar A² com A³? Porque eles têm expoente diferente. Então, eu não posso somar. Fechou? Aí, na multiplicação. Eu vou entrar na propriedade distributiva. Como é que eu faço a propriedade distributiva? Eu multiplico os termos. Aí, eu vou falar. Eu multiplico número com número. Letra igual com letra igual. Aplicando a propriedade da potência. Como? Eu vou repetir a base. Vou somar os expoentes. Então, olha que bonitinho. Eu fiz aqui. Com cores diferentes. Esse primeiro termo multiplicou pelo primeiro de lá. 3X² vezes 2X. 3X², que é do primeiro termo, vezes o segundo, que é o 3. Depois, eu peguei o segundo termo daqui. Multipliquei pelo primeiro. O segundo termo, multipliquei pelo segundo. Eu distribuí esses dois. Multiplicou pelos dois de lá. Então, olha quanta multiplicação eu vou fazer. Coloquei o resultado aqui. 3 vezes 2, 6. E juntei. XX. X é a terceira. 3 vezes 3, 9. X². Não tem letra. Repetir o X². 4 vezes 2, 8. X vezes X, X². Y, não tem Y. Repetir o Y. 4 vezes 3, 12. E repetir as letras. Eu só multiplico letras iguais. E como é que eu multiplico letra? Somando os expoentes. Isso é multiplicação. Aplicar a propriedade distributiva. Na divisão, eu vou dividir número, eu divido com número. A letra é o contrário da multiplicação. Multiplicação, eu somo expoente. Aqui eu vou subtrair. Então, 20 dividido por 2, 10. X² dividido por X só vai dar X. Porque 2 menos 1 é 1. Y² dividido por Y, Y elevado a 1. Não precisa pôr 1. 14 dividido por 2, 7. X² dividido por X, X elevado a 1. Y dividido por Y, dá Y elevado a 0. Você não precisa. Você não coloca-se uma letra elevada a 0, porque dá 1. Então, eu não preciso colocar aqui o Y elevado a 0. Como ele dá 1, 1 vezes 7 é 7. Eu não preciso colocar 1 aqui. Não é multiplicação entre número e letra? Então, letra igual, dividido por letra igual. Mesmo expoente, você joga fora, elimina. Porque dá elevado a 0. 6 dividido por 2 é 3. X⁵ dividido por X⁴. E aqui vai dar Y. Com isso, a gente descobriu o quê? Divisão. Divide número com número. As letras, repete a letra e subtrai o expoente. Expoente, 0. Chute. Não precisa colocar. Aí, agora, tem alguns exercícios aqui que eu preparei para a gente ver como é que eu resolvi. E ele me deu o valor da letra. Então, agora, eu vou fazer o valor numérico. Eu vou pegar a letra A, né? 3A mais 5B. No lugar de A, eu vou colocar o 4. É 3A? É 3 vezes A. Só que A agora é 4. É 5 vezes B. Só que B agora é menos 6. Por que eu coloquei menos 6 dentro do parênteses? Porque ele é negativo. Aí, eu vou fazer 3 vezes 4, 12. 5 vezes menos 6, menos 30. Vai dar menos 18. A mesma coisa aqui. No lugar do A, eu botei o 4. 4 elevado a 2, 16. Coloquei dentro do parênteses porque o valor de B é negativo. Mas aqui já é negativo, professor. Aqui é negativo da operação. Esse menos não pertence ao valor de B. Porque o valor de B é negativo. Então, eu repito. Menos a operação, menos o B. Aí, eu tenho que fazer o oposto. Por isso que ele vira mais 6. Números inteiros está inserido aqui. Deu 22. Na letra C, eu fiz a mesma coisa. 10 vezes 4, vezes menos 6. Porque é 10 vezes A, vezes B. Vou fazer a multiplicação. 10 vezes 4, 40. 40 vezes 6, 240. Negativo. Ah, faltou um negativo aqui, gente. Aqui é menos 240. Então, aqui não é 320. É menos 240 com mais 80. Que na hora de subtrair, não vai dar mais 320. Nós vamos ter aqui o quê? Tira aqui. Vai dar o quê? 160 negativo. Então, aqui vai dar menos 160 negativo. Tudo bem? Deu para entender? Deu para entender? Então, aqui. Nesse caso aqui, o valor não é esse aqui mais. Certo? O valor não é esse aqui mais. Por que não é esse valor aqui mais, professora? Porque nós esquecemos que aqui é negativo. E é algo que vocês fazem muito erro. Então, se esse menos 240 é negativo, cadê o sinal de menos aqui? Se ele é negativo, dívida com dinheiro, tem que subtrair. Então, aqui eu vou ter o quê? Menos 160. Vamos alterar para a gente poder fazer a atividade corretamente. No exercício 2, eu tenho aqui, ó. Área, multiplicação, ó. 3 vezes 2. Mas ele não quer área, professor. Ele quer perímetro. Então, é a soma dos lados. 3y mais 3y mais 2x mais 2x. Juntos temos semelhantes. Eu tenho 4x mais 3y. A mesma coisa aqui na simplificação, ó. Coloquei coloridinho aqueles que têm a mesma parte literal. Juntei e aqui nós temos o resultado de cada um. Coloquei bonitinho para vocês visualizarem e entenderem o que vocês estão fazendo. Reparem aqui por que o x³ sumiu. Porque dá 0, né? 1 menos 1 dá 0. Não conta 0x³? Por isso que eu não preciso escrever o x³. No exercício 4, ele deu valor de ABC e pediu para eu fazer A mais B. O valor de A mais o valor de B. Sinal de mais, maltero. Juntei os termos semelhantes. Mas olha a letra B. Ele quer B menos C. Por que eu coloquei dentro dos parênteses? Porque menos aqui é da operação. Esse menos vai fazer o... Ou isso aqui, ó. Troquei o sinal de todo mundo. Agora eu posso juntar os termos semelhantes. Multiplicação. Professora Marils, ó. Fiz a propriedade distributiva. O primeiro vezes o segundo. Vezo o primeiro. O primeiro vezes o segundo. O segundo vezes o primeiro. O segundo vezes o segundo. É distribuir. Você volta lá na multiplicação e vê o que a professora ensinou. Eu vou multiplicar o coeficiente. Vou repetir a letra e somar os ex por entes. E é assim, gente. O que vocês vão fazer? Lendo, relendo. Tudo o que a gente aprendeu agora. Aqui nós temos divisão. Vimos a guarinha. Divido o número. Ó, por isso que dá seis. E na hora da letra, repete a letra e subtraio o ex por ente. Então vocês vão poder ver, rever várias vezes a nossa gravação. Espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido. Aproveite, olhem com carinho e façam muitas vezes o máximo que vocês puderem. Tá bom? Fiquem com Deus. E se Deus quiser, esse período que nós estamos vivendo vai ser um período que vai passar muito rápido. Beijo no coração de vocês. E até a próxima.